A glória é ele, a glória é ele, eu quero ouvir você cantar, bora, bora, bora Você pode cantar, mas a glória é de Deus, você pode pregar, mas a glória é de Deus Você pode crescer, mas a glória é de Deus, você pode ficar rico, mas a glória é de Deus, você gosta A glória é de Deus, você pode pregar, mas a glória é de Deus, você pode pregar, mas a glória é de Deus E alguém, mas a glória é de Deus